Oi, oi! Bem-vindo de volta aqui ao canal. Bom, se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que já tem um ano e meio, mais ou menos, que eu me mudei. E desde então eu venho fazendo uma série de vídeos sobre decoração, né? Mostrando o que eu tô comprando pra decorar meu apartamento, porque eu não morava sozinha antes, então eu tive que realmente comprar bastante coisa durante esse período. Mas eu adoro fazer tanto essa parte de curadoria, né? De produtos pra comprar e trazer pra cá. Tanto quanto eu amo também resgatar algumas coisas da casa das minhas avós, né? Tem uma avó que ainda tá viva, mas tem outra que já faleceu, mas ela deixou bastante coisa na casa dela. Volto e meio eu vou lá e garimpo uma coisa aqui, outra ali e trago pro meu apartamento, porque eu acho que vai ficar legal. E eu gosto muito disso porque, além de serem produtos bonitos e interessantes, né? Ainda tem aquela carga emocional ao mesmo tempo. Se vocês tiverem essa chance também de ir na casa da avó de vocês, dar uma olhada se tem alguma coisinha lá que você acha que vai ficar interessante, né? No seu apartamento. É uma ótima dica pra você economizar e, além disso, ter essa memória afetiva, né? Dentro da sua casa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo de decoração, de arrumação de casa, se inscreve aqui no canal, que eu tenho falado bastante sobre isso. E no vídeo de hoje, especificamente, eu vou mostrar então pra vocês alguns itens de decoração que eu trouxe da casa da minha avó lá no Espírito Santo dessa última vez que eu fui lá, que na verdade foi em junho, já tem um tempinho. Eu tô aqui com as caixas embrulhadas, ainda não tive tempo de abrir, mas vou abrir aqui com vocês agora. Eu lembro que eu consegui resgatar bastante coisa lá, então acho que vai ser um vídeo interessante pra vocês verem as possibilidades, né? de a gente decorar nosso apartamento com coisas antigas. Não necessariamente a gente tem que sair pra uma loja e comprar tudo, tudo novo, sabe? Às vezes tem coisa que a gente pode ir na casa de algum familiar e resgatar mesmo, pedir. Às vezes esses itens estão lá estocados, sabe? Guardados, ficando velhos, empoeirados, e você poderia estar super usando eles no seu apartamento, no seu dia a dia. O primeiro conjunto, né, digamos assim, que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje é um conjunto de pratos azuis. Eu acabei decidindo trazer esses pratos aqui porque eu tenho vontade de montar uma mesa que tenha tons de azul. Pra variar mesmo, sabe? Tem dias que eu posso fazer um almoço que eu acho que vai combinar com esses tons de azul. Então a minha ideia é usar os pratos azuis, os copos azuis que eu também já tenho, só que eu resgatei da casa da minha outra avó esses copos azuis, vou mostrar pra vocês já já. E aí eu posso misturar também com alguns itens, assim, de porcelana e tal, mas que sejam estampados, né, que tenham azul. O que eu acho muito legal. Eu nem amo, assim, esse tipo de prato, mas eu acho que combinando com itens de porcelana que tenham a cor azul, eu acho que vai ficar muito bonita essa mesa. Então eu trouxe esse jogo que são seis pratos que estavam lá parados, mas ao mesmo tempo estão super usáveis ainda, tá vendo? em bom estado. Então esse é um tipo de prato que você encontra bastante até em feiras de antiguidade, eu acredito. Então se você não tiver como pegar aí da casa da sua avó, da sua tia, provavelmente você vai encontrar em alguma dessas feirinhas, porque eram bem clássicos, né, antigamente. E até em lojas novas a gente encontra também. Eu não vi ainda nesse tal de azul, mas eu já vi em outras cores desse estilo, assim, com transparência, né. Então a primeira, o primeiro conjunto aí, que é a minha primeira dica pra vocês que querem decorar, é tentar achar um conjunto de pratos bonitos, assim, que vocês podem combinar, então, com uma porcelana ou com coisas de madeira. Fazer de uma forma que fique bonita a sua mesa usando pratos antigos. Deixa eu pegar ali os copos pra vocês verem também, que vai super combinar, eu achei o máximo, porque um veio de um canto, o outro veio do outro, e no final das contas vai ficar uma mesa linda. Inclusive eu quero montar, em breve, uma mesa dessa pra gente ver como que vai ficar o resultado. E, gente, fala isso, e esses copos não super combinam com aqueles pratos? Esse aqui é o copo mais pra água, né, daquele bem básico, e esse aqui ele é trabalhadinho, assim, embaixo, então você pode tomar um saquê, algum drink, algum shot, ou até mesmo servir alguma coisa, né, ele é bonitinho. E aí fica na mesa, então, um copo de cada desse e o prato pra fazer o jogo. E eu acho que vai ficar muito bonito. Pra falar a verdade, gente, eu nem lembro muito bem o que eu trouxe, porque como eu falei, né, foi em junho, então já tem uns meses aí que tá tudo parado aqui, mas vamos lá. Aqui, então, eu lembro desse bule, né, pra servir chá ou café, que ele é estampadinho com florzinhos. E eu já tenho também uma xicrinha, um pires, com essa mesma estampa que eu tinha trazido da outra vez, mas eu não sabia que tinha esse bule lá. Então eu trouxe o bule e tem também a tampinha, deixa eu só achar. Mas esse aqui é bem vó, né. E aí a gente embrulha tudo pra trazer, só acho que eu consegui uma carona de carro pra trazer, porque de ônibus, avião, essas coisas é impossível, né. Então aqui está o bule com a tampinha. Parece de boneca, né. Eu acho que vai ser ótimo pra fazer um chá da tarde, porque eu voltei de viagem aí da Inglaterra, super nessa vibe do chá da tarde. Tô bebendo bastante chá, inclusive. Então fica aí mais uma dica de item pra vocês resgatarem na casa da avó de vocês. Então, gente, eu mencionei aí a ideia de fazer o jogo dos pratos e copos azuis com itens de porcelana que tenham azul também, né. E aí eu acabei de abrir aqui e lembrei que eu então comprei lá nessa viagem, eu comprei um jogo de quatro xícaras e pires, que são de porcelana e tem essa decoração em azul. Então vai ficar ótimo quando eu quiser montar uma mesa de almoço e daí trazer um chazinho depois pra gente somar, que vai ser com esse joguinho de porcelana que eu vou mostrar agora. Esse item aqui é meio que roubado, porque eu não trouxe da casa da minha avó, não era dela, mas eu trouxe de lá da cidade. Então tá valendo, né, porque foi garimpado também. Olha, esse aqui é o pires e a xícara branca pra um chá da tarde também, ou chá após almoço. E aí combinando com o prato azul. Eu acho muito interessante essa pegada, assim, de misturar, fazer mix, sabe? Sempre que der, tentem fazer os mix aí de vocês, porque fica criativo, fica diferente, sabe? Não é aquela coisa de você chegou, comprou na loja, tudo bonitinho e serviu. Você tá ali misturando coisas, misturando cores, misturando texturas, e isso que eu acho que é o mais legal na parte de decoração, principalmente dessa parte de mesa, né? Temos aqui uma mantegueira de inox, bem clássica, né? Essa aqui eu até poderia ter comprado nova também, mas tava sobrando lá e acabei trazendo. Agora temos uma pedra, é uma ametista enorme, assim, eu considero grande. Quando eu era pequenininha e eu ia pra casa da minha avó, eu lembro de ver essa ametista e toda vez que eu comecei a ver a ametista depois, quando já era mais velha e tal, eu lembrava que na casa da minha avó tinha. Eu quero deixar essa ametista aqui em cima ali da minha, do meu rec na sala. Vou ver se vai ficar bonito. Mas é uma pedra muito linda. Ela brilha e o outro lado dela, enfim, lembra muito mesmo a casa da minha avó quando eu era pequena. Então são boas lembranças, eu adorei trazer. Uma outra coisa que eu trouxe também, que eu não sei ainda como que vai, que eu vou usar, mas eu vou usar na cozinha. É isso aqui, é um rabanete, eu não sei muito bem o que é isso, acho que é um rabanete. É um porta-chave, né, então tem dois ganchinhos aqui, você prende isso na parede da cozinha e pode colocar a chave quando chegar em casa e tal. Achei bem bonitinho porque tem essa vibe de alimentação saudável, então também tava sobrando lá e eu acho que vai ficar legal na minha cozinha. Deixa eu ver o que é mais. Aqui, gente, eu trouxe umas besteirinhas, são uns elefantinhos, mas que eu achei muito fofos. Eu falei, ah, não vou deixar de lado esses elefantinhos, são muito fofos. E eu adoro elefantes, me lembra muito a minha viagem que eu fiz pra Ásia. Então eu trouxe quatro elefantinhos assim, bem pequenininhos, nesses tons aqui azulados. Tem um branquinho também. Vou colocar lá no meu escritório, eu acho. E é isso. Então tem uns quatro elefantinhos pra decorar. Então tem mais uma caixinha aqui com algumas coisas que eu não lembro, vamos ver. Mas eu acabei de ver aqui também que eu trouxe... Pena que amassou. É um jogo de guardanapo com uma estampa de fundo do mar. Olha que lindo. Que vai combinar também com a mesa quando eu colocar os pratos e copos azuis, né? Tem essa estampa aqui de fundo do mar. Aí eu trouxe mais uma xícara e mais umas coisinhas azuis também, ó. São umas tigelinhas azuis. Tá vendo? Que a gente pode servir um sorvete ou alguma pastinha, algum molhinho. Então tem três unidades dessas tigelinhas azuis. Que apesar de ser um azul diferente do azul dos pratos e dos copos, eu acho que é muito legal também um jogo assim, um degradê de azuis. Porque lembra o fundo do mar, lembra o céu. É isso. Apesar de ser diferente, olha, fica bonito, né? Eu acho que combina. Vai ficar linda essa mesa. Tô doida pra montar. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que vai ficar bonito ou se vocês acham que vai ficar nada a ver. Mas eu sou dessas que eu gosto, pelo menos, de tentar, né? Não custa nada a gente experimentar. E por último, eu vou mostrar pra vocês aqui essa caneca com esse pires de bolinha. Que eu achei uma gracinha. É um kit, um conjunto único, só tem uma unidade. Mas como eu moro sozinha, eu posso super também usar. E eu gostei desse tom que é meio terroso, né? Tipo um coral mais fechado, assim. Quase que um vermelho. Lembra um pouco a Minnie, né? Lá, coisa meio da Disney. Então, gente, é isso dos itens que eu trouxe da minha avó dessa última vez que eu fui lá. Provavelmente ainda vou voltar e vou trazer mais coisa. Porque sempre fica alguma coisinha, assim, num armário, afastado. Ou uma coisa que tá lá atrás, assim, e a gente nem viu da última vez. Então toda vez que eu vou lá, eu dou uma olhadinha. Eu vejo sem alguma coisa que eu acho que fica legal na minha casa, né? E acabo trazendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui, porque vai ter muito vídeo ainda sobre comprinhas pro apartamento. Sobre viagens. E eu quero trazer cada vez mais também vídeos falando sobre autoconhecimento, né? Que é um assunto que eu amo. Inclusive, isso tudo aqui de você resgatar. De você dedicar um tempo na casa da sua avó pra olhar os itens que ela tem. E lembrar de quando você era pequena. Do que vocês faziam juntas. Mas tudo isso também traz uma pitada, assim, de lembranças, né? E ao mesmo tempo de autoconhecimento. Porque a gente é formado pelas nossas lembranças. E pelas nossas vivências. E pelos nossos ancestrais. Então tudo isso acaba trazendo mais contato com a gente mesma, né? Então eu acho muito interessante esse processo. Inclusive, fico super feliz de ter aqui em casa, então, alguns itens trazidos da casa da minha avó. Que eu sei que vão me deixar mais próxima da minha família. Da minha realidade, da minha história. E é isso que importa no final das contas, né? A gente tá bem com a gente mesma. E a gente se conhecer. E a gente saber o que a gente quer, o que a gente não quer. E ter a benção aí das pessoas que torcem pela gente. Dos nossos familiares. Mesmo que eles não estejam mais aqui entre nós. Então é isso. A mensagem de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe. Deixa aqui a sua mensagem nos comentários sobre o que você achou. E sobre o que você quer ver aqui de agora em diante também. Que eu tô preparando uns conteúdos diferentes aqui pro canal. Mas sempre nessa vibe de decoração, de autoconhecimento. E de estilo de vida saudável. Estilo de vida alegre, leve. Ah, e se você não assistiu os outros vídeos de itens que eu resgatei da casa da minha avó. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra você assistir. Porque olha, eu já peguei cada peça lá. Assim que vale muito a pena. E também tem vídeos sobre promoção na Zara Home. Sobre promoção na Kamikado. Então assim, o canal tá repleto de vídeos de itens de decoração. Pra gente ter no nosso apartamento. Principalmente pra você que mora sozinha e que fica aí meio perdida. Sobre o que comprar, onde comprar. Como esperar a promoção chegar. Vai fazer você economizar também, né? Então é isso. Não deixem de assistir os outros vídeos aqui do canal. Beijocas e até o próximo vídeo.